De braços abertos, abençoando a cidade. Mais uma vez, a gente ia descer do helicóptero, mas estava cheio. Em frente, o Cristo Redentor. Foi inaugurado em 2003. Dom Pedro II que inaugurou. Foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. A gente veio de trem. 4 mil quilômetros. Tem vans. Escada. Uber. Táxi. Escada rolando. Carro. Olha onde que a gente está. Rio de Janeiro. É um passeio que vale muito a pena. Fala, galera. Crudin Jr. aqui, Aline. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, aqui estamos mais uma vez. Rio de Janeiro. Olha onde que a gente está. Em frente, o Cristo Redentor. A gente veio visitar aqui. Viemos várias vezes no Rio e a gente nunca tinha vindo aqui, ainda, no Cristo. E aí, a gente quer mostrar para vocês um pouco de como que é o Cristo. Como que é essa chegada até Ele. Então, a gente vai mostrar como que foi o nosso passeio. A gente veio de trem. Para a gente subir aqui até Ele. No trem. O trem, bem histórico. Bem legal. Enquanto vocês ficam aí com algumas imagens desse trem, já aproveita, curte esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações, ficar por dentro de tudo que a gente posta. Se você não conhece a gente ainda, somos o Casal Mágico. Acompanhe a gente lá no Instagram. Postamos tudo sobre o nosso dia a dia. Falamos de viagem, damos dicas de gastronomia. Lugares legais para visitar. Como o Cristo Redentor. Lá vocês vão ver isso tudo em tempo real. Então, acompanha a gente lá. E fica aí com imagens de como que é a chegada até o Cristo Redentor. Daqui a pouco a gente mostra mais sobre Ele. E sobre essa vista maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. A gente veio de Uber, lá do hotel que a gente está em Copacabana, até aqui, na estação. Foi mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, foi super de boa. A gente tinha comprado o ticket pela internet. Nós pagamos R$ 93,50 por pessoa. Hoje é uma quarta-feira, não é feriado. E lá está escrito que alta temporada é mais caro. E todo final de semana conta também como alta temporada. Final de semana e feriado. Então, esse preço é o preço de um dia de semana normal. Aí, chegamos aqui. Nosso horário era de 11 horas. Que a gente calculou mais ou menos. Eles pedem que vai chegar meia hora antes. E como são agora 10h34, tem que trocar o ticket lá embaixo. A gente já trocou. E eles perguntaram se a gente queria adiantar para o trem de 10h40. Então, a gente adiantou. E já vamos aqui entrar na fila agora. 10h40 parte o próximo trem. Eles avisaram que lá em cima está chovendo um pouquinho. E a gente tinha várias opções. Ou manter e ir arriscar com a chuva. Ou trocar por um outro dia. Ou então, a gente podia também pedir o reembolso. Então, agora a gente está na hora de embarcar. E vamos embora. A gente já passou ali da catraca agora. Tiramos as fotos. E a gente está chegando no trem. Vamos lá. Pode ser aqui? Vamos ver onde tem uma vaguinha aqui para a gente. Acessível. Eu não queria uma de frente. Ah, mas eles são acessíveis também? Acho que não. Acessível. 저희가 e o reembolso é acessível. Acessível. Ah,麟. Acessível. 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 E aí, vocês viram lá, a gente teve que entrar correndo, né, porque já tava quase na hora, aí não deu pra falar tanto lá, mas a gente tá subindo aqui, já estamos quase chegando, a gente encontra com alguns trens que estão descendo, né, tem uma parte da linha férrea que eles vão pro lado, aguardar, a gente passa, eles continuam. E pra gente tá aqui, né, esse trem, ele foi inaugurado antes mesmo do Cristo Redentor, em 1884, foi o Dom Pedro II que inaugurou, e aí na época era considerado uma maravilha, assim, que era um trem a vapor, ele subia aqui quase 4 mil quilômetros, né, quase 4 metros, quase 4 quilômetros, era um trem a vapor, então, assim, era muito legal na época. Em 1910, ele foi substituído por um trem elétrico, não é esse de hoje, esse de hoje veio quando o pessoal da concessão atual, lá nos anos 1970, trouxeram da Suíça esses modelos novos, que eram também muito mais seguros. Então, já é mais tranquilo de vir hoje do que era antes. E aí, como eu disse, ele, como ele é de antes do Cristo, por mais de 4 anos, ele subiu com as peças do Cristo. Então, as peças vinham até lá, vinham para o trem e subiam. Então, assim, é uma viagem muito legal, gente, a gente está passando por dentro da floresta da Tijuca, né, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, se não me engano, é a segunda maior. E, assim, mesmo com a chuva, dá para a gente ver bem a estrada, muito legal, e vamos continuar, eu acho que a gente está quase chegando ali, próximo ao que você vai ser anúncio. Olha a vida, que legal. E aí, um detalhe que a gente estava vendo aqui, ele faz mais ou menos 15, 18 km por hora na descida, na hora de voltar, porque aqui realmente a inclinação é alta, então, por segurança, ele vai mais devagar, e a subida, ele chega até as 25 km por hora. Agora, estamos parando, a gente chegando. Papai! Já estamos aqui no alto, nós optamos por subir de elevador, esse elevador que foi inaugurado em 2003. E por que a gente subiu de elevador? Porque já está chovendo, né, eu já até coloquei minha capa, e você sai exatamente nas costas do Cristo, que é lindo, gente, já fiquei emocionada só de estar aqui nas costas. E a vista aqui do alto, ela é fabulosa. Olha para vocês verem que máximo que é. Dá para ver a ponte, Rio Niterói, estádio, é muito legal. E para subir agora, a gente também tem duas opções, ou sobe de escada normal, ou sobe de escada rolante. Eu não sei ainda o que a gente vai subir, mas acompanha aqui com a gente, vamos lá, vamos chegar lá em cima. Bora, escada rolante, né? Estou com preguiça de subir a escada com essa chuvinha. E realmente, cada vez que a gente sobe mais, a vista vai ficando mais incrível. E vamos para a segunda parte da escada rolante. O Cradinho acha que ele deve ser, eu não faço ideia, gente. Só sei que estamos chegando aos pés do Cristo. Gente, que lindo. Que incrível. E a Pedra Fundamental do Cristo, gente, ela foi colocada aqui em 1922. Então, esse ano está fazendo exatamente 100 anos que começaram as construções do Cristo. E a Pedra Fundamental é de 1922, e a construção dele foi encerrada em 1931. Foi quando eles terminaram. E o Cristo, ele tem 38 metros de altura, e o Morro do Corcovado, se não me engano, é 70, 710 metros de altura, né? E o Cristo tem 38. E para quem não sabe, o Cristo, ele foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno. E a gente já esteve em outras maravilhas do mundo moderno, em outros monumentos, e ainda não tinha vindo aqui no Cristo, que é do ladinho, né? De casa, praticamente, se comparado com os outros lugares que nós já visitamos. E é realmente muito emocionante você chegar aqui e ver ele de braços abertos, abençoando a cidade, abençoando todo mundo. Eu era louca para poder vir aqui. E valeu muito a pena essa experiência. Mesmo dia está nublado, está um pouco chuvoso, vale a pena vir. A gente está com a visão completa dele. Não tem nenhum problema não ter a visão completa da cidade, porque o que realmente importava para a gente era vir e ver o Cristo. E isso a gente está aqui, com essa imagem linda, né? Abaixo dos braços dele, de braços abertos, abençoando a gente. Era isso que a gente queria. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 postamos muita coisa legal pra vocês e vamos ver na semana que vem mais um vídeo aqui no Rio onde vocês vão encontrar a gente fica então com Cristo gente e até o próximo vídeo na semana que vem